Quando eu entro na história O roteiro é só pra mim Não aguento essa história Que não quer me ver assim Poderosa, preciosa Generosa até demais Minha imagem dá o brilho No cenário dos mortais Quando eu chego nos lugares Viro o centro da atenção Umas morrem de inveja Outros morrem de paixão Poderosa, luxuosa Caridosa até demais Com esse mundo tão cafona Limitado dos mortais Meu nome é vaidade Não nasci pra mel Eu não quero saber quanto é Vaidade é pra quem pode Vai dizer que você não quer Meu nome é vaidade Não nasci pra mel Eu não quero saber quanto é Vaidade é pra quem pode Vai dizer que você não quer Não nasci pra mel Não nasci pra mel Não Eu sou de vaidade Quando eu entro na história O roteiro é só pra mim O roteiro é só pra mim Não aguento essa história Que não quer me ver Que não quer me ver assim Poderosa, preciosa Generosa Generosa até demais Minha imagem dá o brilho No cenário dos mortais Meu nome é vaidade Não nasci pra mel Eu não quero saber quanto é Vaidade é pra quem pode Vai dizer que você não quer Meu nome é vaidade Eu não nasci pra mel Eu não quero saber quanto é Vaidade é pra quem pode Vai dizer que você não quer Eu duvido que você não quer Não é vaidade Quando eu entro na história O roteiro é só pra mim O roteiro é só pra mim Eu também tenho